Neste módulo, trabalharemos com os facilitadores de segurança, oferecidos pelo DEMOISEL. Para isso, o primeiro passo é definir os métodos que deverão ser restringidos. Na classe Turma BC, começaremos com o método matricular, anotando o mesmo com arroba required permission, que é fornecido pelo DEMOISEL, para definir acesso a um recurso relacionado com uma operação. Para isso, temos o atributo resource, que será a classe aluno, e o atributo operation, que neste método será matricular. No caso do método está matriculado, os atributos da anotação, arroba required permission, serão resource igual a aluno, e operation igual a consultar. Essas anotações indicarão que o usuário deverá estar devidamente autenticado, e com as devidas permissões. E na sequência, iremos implementar a classe que fará o controle dessas permissões. Criaremos um pacote chamado security, que armazenará as classes para segurança da aplicação. A primeira delas será a classe de autorização, com o nome autorizador. Esta, por sua vez, irá implementar a interface Authorizer. Que é fornecida pelo DEMOISEL, no pacote security. Por enquanto, os métodos hasPermission e hasHold, retornarão true. Em casos reais, poderiam ser validados em bancos de dados, ou qualquer outro serviço que ofereça as informações de segurança. Vamos melhorar os parâmetros dos métodos, para que representem melhor o que cada um deles significa. Em hasPermission, res para resource e op para operation. E no pacote SRC main resource, incluiremos no arquivo DEMOISEL.properties, a entrada Framework DEMOISEL.security.authorizer.class Que é o nome qualificado para a classe que implementa a interface Authorizer. Form545.004. Tecn rápido, priorização deôtriado. Totalization. E no pacote de��니近かったين, rev ottémicas. Prop145.004.based The ING.org. O haza cortareta flightabilidade.com. 2й тут飛ão, presto 63 munitions. Lá 제일 comинаres. É para mercados. 3i. 4i. E feito isso, podemos executar novamente a nossa classe de teste de unidade, turma, teste. E ao executarmos, perceberemos que o teste irá falhar. E na aba do JUnity, encontraremos o erro, indicando que nenhum mecanismo de autenticação foi definido. E isso é o esperado, pois na sequência, começaremos a implementar este mecanismo. E isso é o esperado.